E vem o Cauê, tocou pra trás, balançou! Gol! Do Palmeiras! É de Laerte! Impossível o Cauê! Ele toma, retoma e serve! Tá de bandeja, como um garçom eficientíssimo, reveja a dança das pernas por baixo, você tá revendo todo o salseiro que o Cauê apronta pra retomar esta bola, servir bem, chegando a... Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal, pra você que não é inscrito, se inscreva, e pra você que já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Hoje a gente vai falar sobre o jogo da Copinha entre Palmeiras e Flamengo de Guarulhos. Confesso pra vocês que eu achei que ia ser um jogo mais complicado. O Palmeiras marcou bem a saída de bola do adversário. Quando foi 5 minutos do segundo tempo, a gente acabou de sacramentar a vitória, porque o Palmeiras abriu 3x0. Depois o Flamengo de Guarulhos diminuiu, e o Palmeiras acabou fazendo mais um gol, e o placar acabou 4x1. O nosso próximo adversário é o Sampaio Correia, quinta-feira, às 4h da tarde. Não sei se a Rede Vida vai transmitir pra espaço aberto, eu fui olhar a grade de programação, ainda não tava disponível até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que a Rede Vida também transmita. Então, por hora, a SportV transmite, e se a Rede Vida transmitir, ao decorrer da semana eu venho colocar aqui pra vocês. Conforme prometido no último vídeo, eu venho trazer algumas informações sobre o quadrangular que o Palmeiras vai participar no Uruguai. O nosso primeiro adversário vai ser o Libertá do Paraguai, dia 20. E o outro adversário vai ser o Nacional, ainda sem data definida. Então vai ser um teste interessante, porque o Nacional tá no nosso grupo da Libertadores. E o Libertá também é um adversário que a gente pode medir forças. Ou seja, acredito que o Marcelo Oliveira vai usar algumas peças que foram contratadas pra teste, e a gente vai poder ir conhecendo o time nessa pré-temporada. Muito melhor do que ficar marcando amistosos contra clubes chineses, como foi ano passado. Acredito que esse tipo de pré-temporada, com um torneio curto, é muito melhor pra testar o time pro decorrer da temporada. Um destaque que eu queria dar aqui sobre o mercado da bola e sobre notícias de contratações é que o Palmeiras renovou com o zagueiro Thiago Martins, por um vínculo de três anos, e acredito que ele vai ser reintegrado ao grupo pra essa temporada de 2016. O Michael Leite, assim como eu falei no vídeo anterior, só queria fazer uma ressalva. Ele estendeu o contrato pra mais um ano e vai ser negociado com o Clube da Ásia. Eu gostaria de falar pra você que ainda não participa do Desafio Insta Verde, participe. Envie vídeos lá no Instagram, use a hashtag Desafio Insta Verde. Seja algum vídeo de embaixadinha, do que você se sente mais à vontade. Pode ser embaixadinha, qualquer vídeo criativo que envolva a bola, você pode concorrer a uma camisa do Palmeiras que vai ser premiada no dia 23 de janeiro. A gente vai soltar todos os vídeos entre o dia 20 e 23. Aquele vídeo que tiver mais curtida vai levar a camisa. Então, pessoal, pra você que ainda não segue nós no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, Insta Verde 1914. Siga a gente, mande o seu vídeo, participe. Quem sabe você não leva essa camisa no Verdão. A gente já separou a pergunta de vocês pra um outro vídeo. Então, fiquem de olho, a qualquer momento a gente vai soltar aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu!